Lista de materiais deve ser específica para uso do aluno e procurou um alerta que é proibido pedir materiais para uso coletivo. As escolas em Belo Horizonte não podem pedir nas listas de material escolar que os pais responsáveis dos alunos comprem objetos de uso coletivo, ou seja, coisas que todos os estudantes vão usar durante as aulas. A lei municipal sobre esse assunto, que é de 2013, lista exemplos desses materiais que são proibidos de aparecer nas listas. Como álcool para limpeza das mãos e outros produtos de higiene, fitas adesivas, copos descartáveis e giz ou pincel para os quadros. Cada caso deve ser analisado individualmente, segundo o gerente de fiscalização e controle do PROCON municipal de Belo Horizonte, Afrânio Lima. Materiais de uso coletivo e cobranças adicionais à cobrança de mensalidade não são permitidos. O material de uso coletivo é todo aquele material que é utilizado mais pela escola do que pelo próprio aluno individualmente. Muitas vezes, esse material de uso coletivo são materiais de administração da escola, são materiais de limpeza, são materiais de escritório. O que a escola pode pedir exatamente na lista? Materiais de uso individual do aluno. Lápis, borracha, caneta, livros. O importante é destacar que antes da matrícula na instituição deve ser informado com clareza como vai ser o método utilizado pelaquela escola e o que vai ser utilizado. Se o pai que está ouvindo a gente ver lá na escola do filho alguma coisa que ele suspeita, como é que ele pode entrar em contato com vocês? A gente orienta primeiramente procurar a escola. O próprio pai procurar a escola, tentar um diálogo com a escola. Se não surtir efeito, nos procure. Tem os canais de comunicação, o portal de serviço da prefeitura, tem o e-mail da prefeitura que é procon.pbh.gov.br. Na porta de uma papelaria na Avenida Paraná, no centro da capital, a nossa reportagem ouviu pais e responsáveis que estão mais preocupados com os preços altos dos itens da lista do que com o que a escola está pedindo. Meu nome é Maria Aparecida. A senhora falou que tem netas na escola, está comprando material aí para elas. Como é que está sendo? Está caro? Está muito caro, né? Material escolar realmente é bem pesado. E principalmente quando a gente tem mais crianças, igual no meu caso, são quatro netos, né? Então fica bem puxado. Tem uma de quatro, duas de cinco anos e uma de dez. E todas elas estão no ensino municipal? Ensino municipal. E a prefeitura dá alguma parte do material? Como é que funciona? Sim, sim. A prefeitura dá sim. Dá uniforme. Sabe? Vem tudo direitinho mesmo. E o que é que vem para a senhora comprar, assim? Coisinhas que elas querem mesmo, alguma coisa que quer de um desenho, mesmo com a ajuda, né? Da prefeitura e tudo. Então sempre tem algumas coisinhas que a gente tem que comprar e aí acaba saindo puxado. Para deixar as meninas felizes, ansiosas para estudar, vale a pena? Ah, vale. Vale a pena. A hora que a gente chega, né? Como coisinha que elas querem, né? Algum material de algum desenho que elas gostam. Fica todo mundo feliz. Alessandro Souza. Sua filha tem quantos anos? Seis anos. E como é que está o preço das coisas para comprar para ela aí? Ah, está um pouco mais elevado, né? Falou que ela mora no interior. Está caro também? Chegou a olhar? Lá é bem caro. Lá é bastante alterado o preço. Mais caro que aqui? Mais caro. A lista dela, você olhou lá, você achou que tinha alguma coisa que não devia estar lá? Ou é isso mesmo? Até que a lista dela está bem tranquila em relação a isso. A idade dela não tem tantas coisas assim ainda e está tranquila. Repórter Felipe Quintela. Repórter Felipe Quintela. Repórter Felipe Quintela.